Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal da estátua do Gandalf Deluxe. Essa estátua foi adquirida através da loja Summersan Colecionáveis e ela é produzida pela Iron Studios. Além de ser uma peça linda e cheia de detalhes, ela é muito maior do que aparenta e também é bem pesada. Para conhecer melhor a Summersan Colecionáveis, eu já fiz alguns unboxings de alguns produtos que vieram de lá. Os links dos unboxings estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. O botãozinho vermelho aqui embaixo. E eu também já peço que você deixe o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Então sem mais demora, vamos ao unboxing! Vamos lá galera, não veio numa caixa de envio, porque eu retirei direto na loja. Então o unboxing vai ser direto da caixa do produto, mas eu ainda não abri. Então nós vamos conhecer esse produto juntos. Vamos dar uma olhada na caixa. Tem umas imagens legais aqui. Muito bonito mesmo. Eu acho que aqui está fácil. Vamos tentar abrir aqui. Olha aí, todo protegido. Bastante isopor. Beleza? Tirar esses durex aqui. Essas fitas adesivas. Acho que eu vou abrir assim, ó. Tomar cuidado. Para não danificar essa preciosidade. Vamos ver se eu já consigo abrir. Eu acho que é assim, porque o logo está aqui em cima. Olha só. Que maravilha, hein? Todo protegido. Vamos tirar coisa por coisa aqui. Item por item. Nossa, eu estou com medo. Tirar os itens primeiro. Depois a gente vê com detalhes. Aqui é o cajado. Olha ele aí, o Gandalf. Gente, é grande, hein? Que top. Deixa eu colocar ele aqui de lado. Ah! Está aqui, ó. Sabia que eu estava sentindo falta de alguma coisa, né? Da imagem. Agora não dá para ativar muito o modo ogro, não. Esse daqui tem que tomar um pouco mais de cuidado. É a base. Estava sentindo falta também da base. Ela é bem pesada, galera. Deixa eu ver. Eu acho que não tem mais nada. Agora sim. Vamos ver se a gente consegue montar nosso Gandalf aqui. Olha essa base. Que top. Muito top. Mostrar o Gandalf mais perto para vocês aqui. Olha que lindo, galera. Medo, hein? De deixar cair isso daqui mesmo no tapete. Top. Deixa eu ver qual que monta primeiro aqui. Deixa eu abrir os outros aqui também. Vamos dar uma olhada. Olha aí. Olha os detalhes. Muito top, né? Caixa de correspondência. Vamos ver o cajado aqui. Se vai focar. Muito detalhado. E agora, a portinha. Olha que lindo, galera. Muito lindo mesmo. Vamos montar agora. Olha. Eu acho que é assim, galera. Eu montei errado. Vamos ver. Depois eu vejo aí qual que é o certo de ficar. Pela foto, é assim. Bom, a gente já montou. então vamos conferir mais detalhes de perto. Gandalf Deluxe foi produzido com base em referências originais da trilogia cinematográfica de O Senhor dos Anéis. A peça vem com uma base e as dimensões do produto são 23 centímetros de altura, 17 centímetros de largura e 17 centímetros de comprimento. Essa peça é feita de polystone. É um tipo de resina de alta densidade. Tem a escala de 1 por 10 e foi pintada à mão. É uma edição limitada. Esse Gandalf Deluxe ficou realmente surreal com muitos detalhes e é o meu item favorito até agora. E mais uma vez eu agradeço ao Summer pela amizade e parceria. Esse Gandalf e muitos outros produtos lindos estão disponíveis na loja Summersan Colecionáveis. O link da loja está na descrição. E é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Visite a loja do Bolseiro e aproveite que estamos com frete grátis para todo o Brasil. E aproveite para adquirir os Filhos de Rurim que está disponível em estoque, vem com pôster oficial e o marcador oficial. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. e aí e aí Obrigado.